E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A gente vai continuar aqui o In Sound Mind, cara. Esse jogo aqui é foda de terror psicológico, onde você visita as fitinhas dos pacientes de um... de um psiquiatra, chamado... eu não sei o nome dele. Certificado de graduação tá aqui, mas eu não sei o nome dele até agora, eu não lembro. E vamos lá... Ah, o gato falando com a gente. Ah, o gato. Vamos lá buscar a fita do próximo doidinho, né? Eu não tenho ideia de qual seja, mas eu tenho uma ideia de pra onde a gente vai. Eu tenho uma flare gun, que é essa arma aqui de... de... como é que é o nome? De atirar em... pra iluminar os lugares, né? E eu vou usar essa arma pra poder... quebrar os cachotes e destruir a escuridão que tem em alguns lugares. Galera, é o seguinte. Eu queria agradecer muito a vocês, rapidinho, antes de começar, que tão dando like no vídeo e tão ajudando... É... Elden, Ney, Teuzinho, Magizão, Shotgun. Todos vocês aí, mano, que tão dando like nos vídeos aí, ajudando. Vocês são muito legais, beleza? Caralho, eu vou pro B ou eu vou pro 1? Acho que é pro 1. Eu acho que é no 1 que tem aqueles corredores cheios de neblina com uma shotgun pra pegar. É aqui mesmo. É aqui mesmo. Será que vai ter inimigo aqui, mano? Tem uma shotgun pra gente pegar bem pra esse lado aqui, se eu não me engano. Que a gente não pegou da última vez, porque... Ah, é pra lá, tem uma névoa. Pra cá também. Olha! Limpou! Eu tenho que pegar a espingarda. Como é que eu pego essa espingarda? Se eu não consigo alcançar. Ah! Ué, caiu? Eu não peguei a espingarda, ela caiu? Ué, como que eu... Aonde é que a espingarda foi, mano? Ih, cara, a espingarda caiu, mano. Mas onde é que ela caiu? Que merda, cara. Tá, vamos vir pra cá. Aqui tem mais um lugar pra gente tirar a fumacinha. Cara, aquela espingarda foi lá pra baixo, não foi? Eu vou descer atrás dela. Antes de continuar, eu vou atrás da... Ai, caralho! Filha da puta! Cara, que susto! Puta merda! Que susto, cara! Ah, por aqui não dá pra passar ainda. Eu vou descer atrás daquela espingarda lá, irmão. Sala de manutenção. Aqui não é, né? E ela caiu, né? Então, se ela caiu, ela tá lá no B. Mas ela caiu pra onde? Eu não reconheço o lugar pra qual ela foi. Vamos dar uma olhada. Pode ser que tenha caído aqui, né? Pode ser que ela tenha caído pra cá. Ah, ela caiu aqui, pô. Com certeza que ela caiu aqui. Cadê a espingarda? Depois, talvez. Olha ela aqui. Enferrujada ótima para controle de multidão. Agora estamos falando. Agora estamos falando. Beleza, mano. Será que ela vai fazer tanta diferença assim? Será que a escopeta vai fazer tanta diferença assim? Vambora. Quatro tiros só, mano. Vambora. É pra cá. Vambora. Simbora. Let's go. Quem que vai ser o doido agora? Casa do Max. Ih, mano. Pizza. Mayer Pharmaceuticals. Notificação de rescisão de vínculo empregatício. No dia 15 do 3 de 97, às 5 horas, seu vínculo com o projeto número 1138 será reincidido pelo seguinte motivo. Redução da equipe do projeto. Nome, Max Nygaard. Identidade lá. Endereço, Main Street. Data de nascimento, 2752. Cidade, Milton, Heaven. Condado de vício, sexo masculino. Estado, Washington. Blá, blá, blá. Reynolds. Título administrativo de transporte. Ah, tá. Beleza. Ocupação, motorista. Beleza. Então, documento do nosso doidinho aqui. Jim e Rashpon advogados. Lesão no total local de trabalho. Acidente, rescisão indevida. Você pode ter benefícios em dinheiro ou receber. Ligue para a consulta grátis. Tá. Beleza. Isso aqui é um... Ele tava precisando de advogado, então, esse cara aqui. E aí, televisão? E aí? Não tem nada. Opa. Hum, olha o carrão do cara, mano. Ele era um mecânico, é? Tem escuridão aqui na casa dele. Vamos checar aqui a garagem. Ele cuidava do carro. Quer dizer, a tintura tá meio zoada. Parece que tá sem combustível. Ele não cuidava tanto assim do carro, né? Se tá sem combustível. Ou talvez ele não esteja mais vivo, né? Pra poder usar o carro. Daí, que diferença faz? Ahn... Ahn... A Alice me disse que você abriu um buraco na parede da sua garagem com um soco no meio da noite. É sério? Ela disse que o quarto da Madison é no outro lado daquela parede. Olha, essa é sua família e o seu negócio. Eu vou guardar a minha opinião. Mas se precisar de alguém pra te ajudar a consertar aquela parede, me avisa. Talvez possamos conversar enquanto cuidamos disso. Ou você é mais forte do que parece ou suas paredes são fracas. Melhor dar uma olhada. Seu amigo Andy. Beleza. Será que esse cara tem problema de raiva? Talvez ele tenha problema em... Ué, mas o carro tá sem gasolina. Por que eu entrei nele? Talvez ele tenha problema de controlar a raiva, né? Esse personagem Max. Vamos lá atirar aqui. Dá pra abrir aqui? Não. Teria um quadro aqui. Abril. Espelho. I'll kill you. Nossa. Nossa, cara. Faz isso não. Faz isso não, Max. Caramba, mano. Não faz isso comigo, não. Não tem nada aqui dentro, então, né? Era só pra gente poder ver o que tava aqui. What? Mary. É a filhinha dele, provavelmente. Na corte superior do estado de Washington, blá, blá, blá. Ih, mano. Contra a... Ih, mano. Processo dele contra a esposa. Esse assunto tenta se trazer da audiência perante o juiz. Signatário. Fica aqui ordenado que a custódia da menor Madison Nygard deve permanecer com a ré Alice Nygard. Ao requerente, Max Nygard são negados o direito de visitação devido aos repetidos incidentes de perturbação doméstica. Além disso, o mandado de restrição emitido em nome da ré contra o requerente deve permanecer em efeito pelo restante de sua duração. O tribunal poderá reconsiderar essa decisão posteriormente, desde que o requerente passe por um tratamento de saúde mental e receba uma avaliação positiva de um especialista, além de manter um emprego estável. Caramba, mano. Em sessão aberta ao público... Ok. Ok. Então ele perdeu a guarda da filha porque ele era violento. Hum. Ele perdeu a guarda da filha porque ele era fita do Max. Beleza, pegamos a fita do Max. Coisas que me deixam com raiva. Acusações falsas, terapia, buracos, pessoas. É, mano. Destruction. Ok. Grinding down. Prodding and pushing. Ele era um cara que gostava de brigar, mano, pelo que eu tô vendo. Sea Red. How dare you. Chicken. Nossa, ele era um cara que gostava de brigar, mano. Hum. I'm no liar. Beleza, acusaram ele de mentira. Acusaram ele de ter mentido, provavelmente. Será que ele tinha problema mental? Bateu na esposa e ela não acreditou? Beleza, vamos voltar. É... O quarto da filha não abre. Tá trancado. Que beijo. É. É, vamos ter que voltar, né? Ele provavelmente era um cara violento que... Sei lá. Tô tentando... Eu tô tentando... Eu tô indo no adivinhômetro aqui. Eu tô indo no adivinhômetro. Eu tô indo no adivinhômetro. Você é... Por quê? Por quê? É. Dessa vez ele não falou muita coisa, nosso amigo do telefone. Toma, tirão de doze. Ô, Jorginho, traz a doze. Eu vou matar esse maconheiro. Vem. Vem, fica da mãe. Vem. Jorginho me deu a doze. Morreu. Quando você tem a doze do Jorginho... O que você faz contra uma pessoa de doze? Você só corre, irmão. Vambora. É... Vamos lá no dois. Vamos dar início à fitinha dele. Porra, telefone de novo. Então, você está indo para o Nygard, não é? Tô indo. Eu sugeriramente que você não. Você não está equipado. Não está forte o suficiente. Ele vai te matar. E é o meu trabalho. Caramba. Ok. Ok. O cara vai tentar me matar nessa fita? Bom, mas todos os anteriores tentaram me matar. Eu não tenho medo, não. Então, quem era o Max trabalhando? E o que eles estavam fazendo com esses químicos? Nós estávamos a descobrir. Ok. Eu nunca gostei desse cara. Cuidado por ele. Beleza, gato. Vamos lá. Vamos lá, galera. Simbora. Fita do Max. Nossa, mano. O quarto fica louco, velho. Nossa, loucura total. Vamos embora. Ferrovia. Parece que todos têm a ver com o naufrágio do navio, cara. Então, até mesmo o Max tem a ver com o navio ter naufragado, né? Vamos embora. Por que você mesmo quer gravar isso? O que está dentro de você? Blackmail? Não. Sr. Nygaard, se você não está acostumbrado com gravar, eu vou abrir. Não, eu não tenho nada para esconder. Nós estamos aqui para a verdade, certo? A verdade de verdade, certo? Sim, o quarto mandou essas sessões, mas este é um lugar onde vamos trabalhar com a cura. E, geralmente falando, a verdade é boa para isso. Se eu cair na água e eu morro, provavelmente eu morro se eu cair na água, né? Mais uma fita. Ah, nada. Ok, ele não aceitou a separação com a mulher dele, de boa, né? Muitos caras violentos não aceitam mesmo. Ae, vamos lá. 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 Não tem mais uma fita, mano. Parece que não tem mais uma fita. Vamos lá. 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 Olha só. Vamos lá. Vamos lá. simpático, mas da próxima vez que você deixar alguém entrar na pedreira sem primeiro checar suas credenciais, eu me encarreguei... Peraí. Da próxima vez que você deixar... Eu me encarreguei pessoalmente de garantir que você nunca mais ache trabalho nessa cidade. Caramba! Aquele ex-funcionário a quem você permitiu a entrada, colocou toda a nossa operação em cheque, sem contar o dano à propriedade que ele causou com suas truculências. E é por isso que estamos reduzindo significamente seu salário esse mês. Chega de errar, senhor rio, caralho, mano. Será que foi o Max? O nosso cara que fez merda aqui? Deve ter sido ele. We opened the gate to hell. Nossa, que lugar grande, mano. Explore a fábrica. Uai, mas esse não é o carregamento do navio ou é impressão minha? E aí, que barulho. Tem alguma coisa pra lá, mano. Vamos dar uma olhada aqui antes de sair mexendo em coisas. Ó, munição de chopeta. Ok, viramos o trilho. Aqui vira pra cá, aqui vira pra cá. É, mas eu não sei o que tem aqui pra poder mexer, né? Ahn... Olha... Olha... Olha só... Como que a gente quebra isso aqui? A doze não quebra, né? Não, vai ter que ser alguma coisa forte pra quebrar ali, né? Talvez algum bicho, algum inimigo. Nada, nada. Não, não. Tchau, tchau. Hum, não sei se não tem loot quando a gente quebra uma caixa. Nossa, que barulho é esse, mano? Ah, dá pra empurrar, olha só. Chave do hangar, vamos ler aqui. Bob, após o incidente, Nygard, estamos apenas... Telefone? Que porra é essa, mano? Telefone? Não há crânio para te levar por esta vez. Você vai ter que rodar o seu caminho. Use a sua cabeça ou qualquer outro que você possa encontrar. Eu nem me importo. Mas eu conheço alguém que pode. Ele está esperando no final das tráqueiras. E ele está morrendo para te ajudar. Ok. Porra, mano. Beleza, siga os trilhos. Vamos ler o papel aqui. Após o incidente, Nygard, estamos apenas admitindo funcionários na fábrica pelo hangar. O que significa uma parada extra no seu turno diário. Ao fim do seu dia de trabalho, você deve trancar a entrada do hangar usando a chave que lhe foi deixada. Qualquer pessoa que tente entrar por meio de arrombamento será punida. Ah, Bill Burge, representante governamental. Incidente Nygard. Nygard é o nome do Max, né? Será que ele fez alguma merda tão grande que, porra, deram o nome do incidente, o nome dele para o incidente, para que não aconteça de novo? Ué, não vai? Ué, essa caixa não quebra? Ué, que estranho. Eu peguei a chave. Ela abre o quê? Ué, eu peguei a chave. Faz diferença se eu virar para cá, né? Nossa. Fez barulho aqui. Tá, vamos virar isso aqui. A caixa está ali. No meio que não faz diferença. É, teria que tirar essa caixa daqui primeiro. Vamos dar uma olhada. Vamos entrar aqui. Vamos entrar aqui. Espera, a chave é a chave do hangar. Mas o que eu vou fazer com essa chave? Uhum. Alguns barrigos caíram. Ah, beleza. Se não explode. Tá, esse aqui eu já tinha lido. Acho que eu tenho que empurrar com força até quebrar. Ah, era isso mesmo. Beleza. Só empurrar com força até quebrar. Ah. Agora sim. Vamos quebrar aquela caixa lá? Ou não faz diferença quebrar? Vamos quebrar. Quebrou. Vitalix. Ah. Olha só. Pulei. Beleza. O que tem aqui? Vamos abrir. Ô, porra. Ah. Ah. O que é isso, cara? Ele não perde vida? Ah, morreu. Caramba, cara. Ele até perde vida, mas é muito resistente ele. Instruções. Preste bastante atenção a prender o maquinário na base móvel. As travas são... Ah, tá. Beleza. Tá, peraí. Seguinte. Volta, 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 volta. Foi muito longe. Não, não, não. Ah, tá. Agora... Volta pra cá. Não, pra lá não. Acho que é isso. Maravilha. Aprendemos. Pera, não ficou preso? Uai. Não ficou preso? Peraí. Ah, tá. Tá torto. Tá torto. Vamos lá. Vamos continuar girando. Gira de novo. De novo. De novo. Ele é... Olha, cheio de inimigo lá fora, mano. Morreu? Acho que morreu tudo. Vambora, vamos quebrar. Ah. Abriu o portão. Caramba, mano. Bom, aqui vai ter uma exploração bem grande aqui, né? Eu vou encerrar por aqui, galera. No próximo vídeo a gente volta com mais em Sound Mind, beleza? Explorando essa ferrovia antiga aqui. Beleza? Então... Pátio de Trens. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí